É isso aí pessoal, sexta-feira, 1º de maio de 2015, Guarujá, Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. Aqui, mostrar pra vocês o visual que a gente tem aqui da Fortaleza. Olha só que legal. Além do histórico lugar, né, que defendeu a Vila de Santos, a gente tem uma visão da cidade de Santos do outro lado. Então aqui é a ponta da praia, vamos fazer o passeio pela Orla, vou puxar o zoom aqui um pouquinho. O passeio pela Orla, então aqui nós vemos a ponte dos Práticos, a ponte Edgar Perdigão, que é a ponte que tem as barquinhas que vêm pra cá, os clubes da ponta da praia, ali temos o Vasco da Gama. Esse terreno aqui era o clube de regata Santista, não existe mais. Ao lado, o clube internacional de regatas e o museu de pesca, onde também vemos o deck do pescador. Esse edifício aqui, olha, bem aqui de fronte, é o edifício enceado, projetado pelo famoso arquiteto Artacho Jurado, que foi considerado um, vamos dizer assim, um vanguardista da arquitetura em Santos. E aqui a Orla da Praia de Santos, com as atividades náuticas, habituais. E a gente vê também ali, a ilha Urubuqueçaba e a ilha Porchat. É isso aí pessoal, um pouquinho da Praia de Santos, vista de um lado diferente, né? E ali a barquinha, que faz a travessia aqui pra Praia do Góes e pra Fortaleza também. Ok? É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima.